Você tem 10 segundos para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações porque nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer o desafio de dançar atrás do stand de DJ em um clube de dança com traje do além. Stealth Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com pedals, grip, trigger stops. Use o cupom de desconto GabrielGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Fala aí galera, beleza? Aqui quem está falando é o Gabriel trazendo para vocês mais um desafio aqui do Fortnite. Lembrando que no desafio de hoje você tem que estar com esse traje além, beleza? Traje além que você consegue aqui na sua categoria 47 do passe de batalha, beleza? Então você tem que estar na categoria 47 para desbloquear esse traje além e você tem que estar com ele equipado aqui no seu vestiário, beleza? Desequipou ele, partiu fazer o desafio. Bom galera, o local aqui no mapa fica aqui em cima de Aldeia Alegre, beleza? Eu vou mostrar aqui certinho no mapa para vocês. Fica aqui em cima de Aldeia Alegre, entre Aldeia Alegre e Campos Fatais, beleza? Bem na coordenada E9, ok? Bem aqui no canto da coordenada E9. Só vocês marcarem bem aqui onde eu estou marcando aqui no mapa e caírem bem nessa partezinha aqui, nesse clube de dança, nessa discoteca. Caiu aqui, é só vocês virem aqui no local aqui de DJ e dançar qualquer emote que você tiver, beleza? Fazendo esse emote, você vai ter aí completado o seu desafio tranquilamente, beleza? Então é muito simples, é só você chegar aqui e dançar tranquilamente que você completa. E é isso aí, se eu te ajudei, não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like, pois o seu like ajuda muito a recomendar esse vídeo para a galera que ainda não viu. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e é isso aí. Fique com Deus e até o próximo vídeo e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho